Acaba de sair essa bomba. Olá torcedor do time do povo. Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as atualizações do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. De acordo com fontes quentes vindas diretamente de Belo Horizonte, a SAF do Cruzeiro está de olho em uma contratação de peso para alavancar o clube e colocá-lo novamente entre os gigantes do nosso futebol. E o nome da vez é ninguém menos que Roberto Firmino. O atacante que atualmente joga no Al-Ali, da Arábia Saudita, está na mira do Cruzeiro. O dono da SAF do Clube Mineiro, junto com sua diretoria de futebol, está empenhado em trazer Firmino para reforçar o ataque celeste. Sabemos que não vai ser uma tarefa fácil. O jogador tem um salário alto e ainda possui contrato vigente com o clube saudita. No entanto, as notícias que chegam é que a diretoria do Cruzeiro está otimista quanto a um desfecho positivo. A ideia é que a contratação de um jogador do calibre de Firmino eleve o patamar do clube, atraindo não só resultados dentro de campo, mas também um maior interesse de patrocinadores e mídia. Vamos torcer para que essa negociação avance e que possamos ver Roberto Firmino vestindo a camisa azul estrelado em breve. E aí, o que vocês acham dessa possível contratação? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!